Oi gente, eu sou Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal No vídeo de hoje eu sou a Ciel e Carlos Santana Vulgo o namorado dela Como eles estão lendo o título, eles devem estar achando que a gente já terminou Ele repetiu o namoro Olha que fofo, eu sou muito fofo Mas espera, fica até o final desse vídeo que você vai entender o que aconteceu de final Eu não aguento você Camila Eu que não te aguento Olha a mão do seu Olha a mão do seu, você está fazendo meu quarto de hotel Quem chamou? Não sei Seguinte, a gente vem jogando nas nossas redes sociais, Twitter, Snap, Instagram Que estão todas aí, se você não sabe, está na descrição Para o pessoal mandar desafios E a gente separou três desafios para o meu vídeo e três para o do Carlos Tem a parte 1 e a parte 2 Se você veio do do Carlos, seja bem-vindo ao meu canal Se você ainda não viu o do Carlos, corre lá depois desse vídeo Primeiro desafio, uma guerra de travesseiro no meio da Paulista Que vergonha, meu Deus Olha as pessoas olhando em volta da gente Dá um 360 na Paulista Como vocês viram aí, eu venci Gente, que vergonha Eu fico ao meio da polícia chegar, mano Não, pensa, a gente estava aqui Bem aqui tinha tipo assim, três policiais Fato Segundo desafio foi dançar no meio da Paulista A gente dançou balsa, dançamos funk, dançamos tudo Música 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 Como vocês puderam ver, eu sou um pé de... não de valsa Eu sou um pé de qualquer coisa, não de valsa Eles querem a gente ver, a gente se ferrar Eles sempre fazem os desafios bem bacanas Sempre muito agradáveis Obrigado, gente Obrigado disso E o terceiro desafio e o último foi o término do namoro Vamos ver Carlos, você está olhando para a bunda dela? Não, amor Carlos, é sempre assim, velho Eu quero terminar com você Quê? Eu quero terminar com você Mila Você sempre faz isso Você está olhando para a bunda da mulher Você está comigo Você está namorando comigo ou com ela? Não, é sério Você sempre fala isso Sempre fala Que eu não estou fazendo Você não está fazendo É muito fácil, né, Carlos? Muito fácil Fácil Amigo Tranquilo lá Não chora, amor Acontece Ninguém mandou você olhar na bunda daquela mulher Você briga comigo por tudo Lógico Eu não aguento mais você Eu não aguento mais você Sai, agora o canal é meu Quer dizer, a gente é um casal muito unido, muito fofo Só que não Ah, não Não vem com a sua língua Foi esse o vídeo de hoje, gente Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no meu canal No canal dele Meta de likes Vai ser 55 mil e 60 Ó, carletes, carletes doidinhas Quero ver o poder aqui, ó Corre lá pro Twitter que a gente está subindo Tega A gente vai interagir com vocês Beijo pra todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece que estamos em Vera Vídeo todos os dias Então até amanhã Um beijo e tchau